O Atlético, ele vinha num movimento muito claro desde 2019, tá? O que que tinha acontecido em 2019? Um time jogando bem, de maneira agressiva, indo pra cima do adversário, óbvio que tinha seus momentos de bloco baixo, mas em muitos momentos era um time que tinha o propósito de ser equilibrado, mas atacava legal também. Bem, 2020, 21, 22, o que que a gente viu? Um Atlético no modo saber sofrer. O que que é o modo saber sofrer? Um bloco baixo, uma estratégia mais defensiva, uma tentativa de jogar a partir do erro do adversário, e foi assim que o Atlético em 21 foi campeão da Copa Sul-Americana, um time que tinha um contra-ataque muito forte, tinha Terence, tinha Nicão, jogadores que sabiam jogar com a bola no campo de ataque, mas tinha uma transição muito forte contra o Penharol, foi bem letal essa capacidade de transição do Atlético contra o próprio Red Bull Bragantino. A gente construiu bem a jogada, mas era um time que saia muito rápido lá de trás pra chegar ao gol, e 22 também, numa pegada muito parecida, a gente chega na final da Libertadores. Essa temporada é uma temporada de falha, né? É uma temporada que a gente começa no saber sofrer, a gente começa querendo ter a bola, aí começam as principais competições. A gente vai pro saber sofrer, e depois com a chegada do Wesley a gente volta a querer ter a bola acima de qualquer coisa. E eu fico pensando, e se o Atlético, ao invés de ter a bola, ele mantivesse o bloco baixo na temporada? Imagina se em vez de o Atlético querer ter um jogo mais propositivo, mais ofensivo, o Atlético não mantivesse o saber sofrer. O que é que poderia ter acontecido na nossa temporada? E eu tenho uma opinião sobre esse modelo de jogo, cara, sobre essa ideia de jogar mais recuado, sobre essa ideia de jogar mais fechado, que eu acho que é um modelo que te exige mais mentalmente. Então, você sai mais desgastado, mas você fica, porque você não pode errar, você fica mais concentrado ao longo do jogo. E eu acho que em muitos momentos, essa falta de concentração do Atlético foi um fato muito prejudicial. Você tá mais perto do gol, então você não pode errar. Se você errar, vai ser letal. Então, assim, em muitos momentos, a gente jogando nesse bloco baixo, erros foram bem prejudiciais. Mas você vai estar ali sempre numa pressão de não posso errar, não posso errar, não posso errar. O time do Filipão, cara, contra o Flamengo, não fez uma grande partida. Mas era um time absurdamente concentrado, cara. Dava inveja, assim, de ver como o Galo, ele tava ali, cara, vivendo aquela partida. Então, acho que isso fez falta pro Atlético na temporada como um todo. Lembra que eu falei pra vocês que o Atlético era um clube que tinha dificuldade de saber controlar os detalhes de uma partida? Eu acho que muito disso também era pelo fato do Atlético estar mais com a bola, do Atlético estar se arriscando mais, estar correndo mais riscos. Eu acho que talvez se chegasse algum momento, principalmente depois das eliminações ali, que o Atlético sabia que ele precisava da vaga pra Libertadores, se o Atlético buscasse um jogo mais cauteloso, talvez a resposta pudesse ser outra. Eu sou muito mais a favor do jogo que o Atlético jogou nessa reta final de temporada, nesses últimos seis meses de temporada. Eu acho que você tem uma identidade futebolística muito mais clara, ligada ao histórico do clube, de ter grandes times ofensivos, de ter times mais agressivos. Eu acho que o torcedor, ele deveria valorizar isso. Mas o que eu entendi é que o torcedor valoriza a vitória. O modelo de jogo é bonito, o jogo cap é bonito, mas o torcedor, no final das contas, ele valoriza a vitória. Eu não tô falando pro Atlético contratar um outro retranqueiro, mas um modelo mais simples, que bota adversários que talvez tenham mais qualidade e capacidade de competir do que a gente, em uma situação de maior desconforto. A gente viu na Arena da Baixada, contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo baixando linha e saindo no contra-ataque. E a gente rodando bola, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Óbvio que teve nossa incapacidade de fazer gol. Mas qual modelo de jogo é o mais simples? O que o Flamengo jogou. E o Flamengo tem mais qualidade que a gente. Então, assim, a gente precisa optar pelo modelo de jogo mais simples. E quando eu falo de voltar ao saber sofrer, obviamente eu falo só pro torcedor ali ter uma referência, mas eu acho que com as peças que o Atlético tem, ele pode ter um bom time de transição. Tá? Óbvio que quando você tem um Fernandinho, óbvio que quando você tem o Zappelli, óbvio que quando você tem um Bueno, você entende que seu time pode ter mais a posse, ele pode ter um jogo mais posicional, ele pode ser um time mais propositivo. Mas, cara, Eric é um bom jogador de transição. O Canobi é um bom jogador de transição. Os laterais esquerdos, tanto o Skivel como o Fernando, acho que podem ser bons jogadores de transição de sair e chegar rápido na frente. Eu falei do Eric? O Christian é um bom jogador de transição. O Vitor Rock, cara, atacando espaço, é um monstro. É um monstro. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode ter, por exemplo, um time na temporada que vem, duas linhas de quatro, dois pontas, que tenham essa capacidade, não botar a Bueno, usar pé de ponta, talvez Christian, Canobi e Coelho pelos lados, e voltar a ser um time mais direto. Eu estava conversando isso com o Mauro, que também é um inscrito aqui no canal. O Mauro me apontou isso. Eu concordei totalmente, sim. Acho que talvez a gente não tivesse enxerramentas suficientes para essa temporada. Mas, talvez, na temporada que vem, seja um caminho, sim. Eu, por exemplo, depende muito da escolha do técnico, né? Depende muito do caminho que a gente vai entender que o nosso novo treinador vai optar. Mas, por exemplo, se chegar um Alfaro, eu não vejo muita... opção. O Atlético vai jogar dessa maneira. E acho que até para trazer um treinador que o Atlético tem, a condição financeira de arcar, e um treinador que consiga montar times competitivos, é muito mais voltado para esse lado de saber sofrer das transições do que um treinador que tem a bola, que tem um jogo muito propositivo, que gira a bola de um lado para o outro. Porque esses treinadores mais ofensivos, eles viram treinadores caros, mano. Eles viram treinadores caros, mais quando eles obtêm um nível de sucesso alto. Então, assim, vamos ver. Vamos ver, mas eu acho que é um caminho para o Atlético. Cogitar, e acho que é um caminho provável para o Atlético. Sabe? Como eu falei, é a escolha de muitos treinadores, cara. Se você pensar, assim, esse tipo de estratégia, cara, o próprio Bragantino, em muitos momentos, que foi um time da moda, sabe? Tô abrindo o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, ou para o Botafogo, cara. O Botafogo do primeiro turno era isso, era um time que se defendia muito bem em transição. O Palmeiras, hoje, é um time que optou por ter três zagueiros em transição. Então, não é nenhuma vergonha jogar dessa maneira. Eu prefiro o Atlético jogando de outra forma, mas eu acho que também combina, eu acho que também faz sentido, sabe? Óbvio que você vai ter que fazer algumas escolhas, mas eu acho que faz sentido. e acho que foi um modelo que permitiu o Atlético ser mais competitivo nas últimas temporadas. Eu acho que se a gente quiser um modelo mais ofensivo, mais agressivo, primeiro, eu acho que a gente precisa mais tempo, mais de entrosamento do grupo, porque é um modelo mais difícil e ponto. É um modelo mais difícil de se jogar e ponto. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.